Uma palavra amiga para os devotos de São Paulo. Uma linda imagem de São Paulo foi deixada de presente por minha mãe Márcia. Está bem na entrada da casa na zona rural de Minas Gerais. Sempre que meu pai precisa de inspiração para escrever, consulto o dicionário de Paulo e suas cartas. Obra conjunta das editoras Vida Nova, Paulo Ziloiola, com tradução de Bárbara Lambert. Uma palavra de Paulo na segunda carta aos tessalonicenses serve sempre de motivação para todo o trabalho no canal da família. Paulo pede, por fim irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada. A missão de todos na Rede Vida é lembrar diariamente que o Senhor é fiel. Pedimos que o Senhor dirija nossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo, sem se cansar de fazer o bem. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.